E aí E aí E aí E aí E aí E aí Salve galerinha Chegamos ao final do Bootcamp da Espanha Espera aí Vamos todo mundo juntinho aí Que tá rolando afetos Que? Que tá rolando afetos Jojo conta pra mim um pouco do fogo Final do Bootcamp Fica calado Não quero falar com bandeirantes Com ninguém na frente das câmeras Tá bom? A Movistar Riders E aí, João Como foi o final do Bootcamp em Madrid? Uma bela de uma bosta Que isso, cara? Tô brincando, tá? Ótima experiência É que você não chegou na fila do Zongo Lodongo E do Seneca Mentalist Ah, mas cheguei, né? Não chegou, né? Essas altismas de eu tomar a Exposed do Zongo Lodongo Temos dois celulares para os senhores de idade Olha o que aconteceu Segue atrás Que doente, sim Qual que é o nome aí que você falou? Zongo Lodongo Não, é Zongo Lodongo O Zongo Lodongo vai me processar Ah, é, eu juro que vai mesmo Tá ligado que o nick dele não é esse, né? Que porra é essa? Ele é Zongo Lodongo É Zongo Lodoso É Zongo Lodongo Zongo Lodongo Zongo Lodongo Mas pior que esse vai ser meu nick, mano Eu vou pegar um nick desse Vai ser a catamona sua, velho Vai ser Bongo Lodongo, velho Cara, esse cara é muito zoado, velho, sério Zongo Lodongo? Bora, fiquei muito puto com ele Eu roubei uma cataputa dele O T-Tet e eu tô muito nele no game Cê não tem noção O Thresh O Thresh do nosso time Ele foi dar roaming top Dar vatop O que você falou? Ah, é? Vai dar vatop? Então eu tô indo pro mito Aí ele foi lá, começou a roubar a farm No Zongo Lodongo Tava os dois discutindo por 15 mil Eu só assino a solo kill agora O cara sou homem da minha linha Eu vou roubar a mídia Na minha solo kill Em vez dos caras da surrender Sou eu que peço agora Aí agora os caras estão tentando me acalmar Porque eu falo Hey guys, FF It's FF Go here guys Ok, we open Aí os caras ficam como? Tentando me deixar com mental bom Antes, fizeram o contrário É, bom O Zongo do meu time tá um fogo de gai, mano E aí, conta mais O Ligão é abençoado O Ligão ganhou um jogo Que ele tava 0-12 Ele sempre ganha jogo assim Ué, o Corrad também ganha uns jogos assim Zero todos O cara foi pra 5 ou 6 MD5? 6 MD5 6 MD5 e perdeu de 3 a 2 todas Eu vi a carminha do Ligão Com um barraquinho Tava quente aquela carminha, não tava? Não, a carminha tava suave Com um barraquinho Farmando direitinho Tava bonitinho, né? Carminho quase perfeito E matchup ruim Com um barraquinho Por favor, vai Vem, deixa que eu soube Vem, deixa que eu soube O rap soltou a franquinha Vem, deixa que eu soube 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 Sabe o que eu tava com medo? Perdei esse coelho Porque o coelho tava na frente Eu falei, mano, ele vai dar no coelho O coelho vai devolver a porrada nele Eu não sei nem de onde ele ia puxar, mas ele ia puxar a arma ali do bolso dele Vem, deixa eu olhar e faz uns 20 minutos Eu tô doido Mas Não, tava Ontem tava eu, o Guigo Tava mais Pior que eu tava do lado do Edson Juro O Edson ficou assim O Edson tava entregue ali Ele já tava pronto Vai, pega Pega meu celular Pega tudo E uma vez, eu não vi O Edson deu um pulo O cara deu um pulo ali O que é engraçado foi o O cara mandou um pé desse cabrão Pega meu celular Pega meu celular Pega meu celular Espera aí, porra Caralho, a cada meio minuto A cada 30 segundos o grupo se diz Mano, vamos esperar aí O que, caralho? Tem que dar uma respondida com ele? Sim, porque somos uma união, não é o JP? É isso Somos uma família Todos unidos Obrigado. Obrigado. Obrigado.